Olha só que notícia boa, para você que é estudante e está tentando aí uma vaga em uma universidade pública, tem curso preparatório para o Enem e é tudo de graça, gente, é online. As aulas já estão disponíveis, serão oferecidos simulados de redação, provas objetivas, além de aulas de revisão. As inscrições podem ser feitas neste site enem.unintergo.com.br.